Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser o passo a passo dessa linda coroa de pérola aqui, ó. Eu fiz ela na pérola número 8 e na pérola número 4, aí coloquei esses trás de costura aqui e essa pérolazinha aqui que eu achei que ficou muito bonito, tá? Olha, ficou desse jeito aqui. Gente, essa tiara eu vi no canal da Daniela Mendes, tá? No canal da artesã Daniela Mendes, então créditos aí à artesã Daniela Mendes, tá bom? Gente, se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o seu like, comenta, compartilha o que você achou, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já te convido a se inscrever no canal, tá certo? Vamos aqui à lista de materiais. Ó, pra precisar de pérola 8, eu vou fazer nessa cor aqui, ó, pérola 8, pérola de número 4, vou usar um, estraz, esse aqui é estraz em metro, porém eu cortei a pedrinha, tá? Pode ser estraz de costura. E uma pérola 8, essa pérola aqui que eu vou usar, vai ser pra colocar no lugar dessa rosa aqui, tá? Se vocês não quiserem, vocês não precisam colocar essa pérola aqui, eu coloquei porque eu achei muito bonitinho, tá bom? E vou precisar de um arco, esse arco aqui, ele é um arame, né? Ó, desse jeito, eu já comprei ele dessa forma aqui, vou precisar de cola instantânea, a número 2, E vou precisar de nylon 0,40, esquerda pra queimar as pontinhas da linha e tesoura, tá? Vamos iniciar com quatro pérolas de número 8, a gente coloca aqui na nossa agulha. Ó, quatro pérolas de número 8, a gente leva até o final do nosso nylon, dessa forma aqui, e aqui a gente vai dar quatro nó, tá? Ó, aperta bem pra não soltar. Dessa forma aqui, ó, aqui a gente vai usar a tesoura pra gente cortar esse excesso que ficou sobrando. Desse jeito aqui, e aqui a gente vai queimar essa pontinha que ficou aqui, ó. Com cuidado pra não estragar a pérola. Desse jeito aqui. Aqui eu vou esconder o nó dentro da pérola. Eu coloquei um nylon grande, pra que dê pra fazer a... Pra dar pra fazer a trama toda, sem precisar de emendar. Ó, fica assim. Aqui eu vou colocar... Três pérolas. Coloco três pérolas, ó, desço até o final do nalho. Estou saindo de um lado, aqui, ó, eu vou passar o contrário. Desse jeito aqui. Ó, fiz isso daqui, passo nessa pérola aqui do lado, ó. E passo na pérola da frente. Desse jeito aqui. Ó, desse jeito aqui. Aqui eu vou fazer, gente, por doze vezes, até contar doze pérola aqui no meio. Aqui eu tenho uma, duas, três. Vou fazer por doze vezes, e volto pra fazer a viradinha com vocês, tá bom? Ó, meninas, fiz aqui, ó, fiz onze. Tô com mais três pérolas aqui no meu nalho, ó. Tá? Aí, estou saindo de um lado, passo aqui o contrário, ó. Passo aqui o contrário. Pra fechar as doze pérolas aqui no meio. Aí, vou passo de lado, na pérola de lado. O meu nalho, ele está um pouco comprido. Aí, está... Ó, e passo aqui. Desse jeito. Ó, vamos contar, ó. Um, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Agora, vamos fazer a viradinha, que vai ser onde vai ficar essa coroinha aqui, ó, de pérola. Vai ficar a coroazinha. Ó, vamos colocar quatro pérolas, tá? Pra fazer a viradinha, quatro pérolas de número oito. Ó, quatro pérolas. Dessa forma aqui, ó. Vou vir, passo aqui o contrário. Dessa forma. Ó, e vai ficar isso daqui. Fazendo isso, eu vou passar, meninas, apenas nessa pérola aqui, ó. Seguinte, ó. Essa daqui. Tá? Desse jeito aqui, ó. Vai ficar isso daqui, ó. Vai ficar isso daqui. Vamos continuar agora fazendo a nossa trama. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Agora, eu coloco três pérolas. Ó, três pérolas. Estou saindo de um lado, eu vou passando o contrário, ó. Passa aqui, ó. O contrário, tá? Ó, desse jeito aqui. Ó. Pega aqui. Desse jeito, coloco mais três. Coloco mais três pérola. Ó, estou saindo de um lado, passo o contrário. Passo na pérola do lado. E passo na pérola da frente. Desse jeito aqui, ó. Vamos fazer por doze vezes. Aqui tem doze. Temos que fazer doze aqui também. Vou fazer aqui por doze vezes e volto com vocês. Ó, gente, aqui, ó. Já fiz onze. Aqui é a última, ó. Doze. Coloquei três pérolas no meu nylon. Estou saindo de um lado. Passo o contrário. Dessa forma aqui, ó. Aqui eu vou passar aqui. Ó. Vou virar. Aí aqui, ó. O que que eu vou fazer, ó. Vou passar minha agulha aqui por baixo, ó. Ó. Ó, passo por aqui, ó. E passo por dentro, tipo uma laçada, tá? Ó. Pronto. Escondo o meu nó na pérola. Só pra não correr. Porque esse nylon aqui que sobrou, a gente vai usar, tá? Pronto. Ó. Ainda sobrou nylon. A gente vai usar. Pra fazer o detalhe da tiara. Ó. Aqui, ó. Ficou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, gente. Doze. Doze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Dessa forma. Vamos fazer o que agora? Vamos montar a nossa tiarinha, tá? Ó. Pra montar a tiarinha, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar esse arame aqui, ó. O arco. Esse arame, ele é bem fininho, tá? É próprio, né? Próprio pra... É uma tiara. Já compra pronta. Ó. Aqui a gente vai fazer o que? A gente vai pegar, ó. Vai posicionar a nossa trama assim, tá? Desse jeito. Vamos pegar aqui o nosso arame e vamos colocar aqui dentro, ó. Ó. Passei por dentro da pérola número oito. Vamos colocar nesse espacezinho aqui, ó. Porque se a gente não colocasse a pérola número quatro, ó. Ia ficar mostrando o arame, ia ficar feio. Então, a gente passa por dentro da pérola oito. Coloca uma pérola de número quatro. E vamos passar por dentro da oito, ó. Vai ficando assim. Tá? E a gente vai fazer isso daqui... Nela toda. Ó. Fazer aqui mais uma vez. A pérola é pequenininha, ela escorrega da mão, gente. Ó. Desse jeito aqui, tá? Acho que dá pra vocês verem. Aqui eu vou fazer até nessa pérola aqui. Porque quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês quantas pérola coloco aqui no meio, tá? Vou fazer até chegar aqui e volto. Olha, gente. Coloquei, ó. Em todas. Agora, aqui, ó. A gente vai saltar essas duas pérola do meio. Vai saltar. E vamos colocar aqui no nosso arame sete pérola. Ó. Sete, ó. Tem sete pérola. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai saltar essa daqui, como eu já havia falado, né? E vamos colocar nessa daqui, ó. Ó. A gente pega aqui, ó. Ó. Dessa forma, tá? Ó, a gente saltou essas duas pérola. Certo? E vamos continuar colocando aqui, ó. Ó. Aqui você vem... Isso aqui é uma partezinha, gente, que ela é um pouquinho... Tem que fazer isso daqui com bastante paciência, tá? Ó. Ó, vou colocar aqui mais uma. Pra vocês verem. Ó. Ó. Ó, desse jeito aqui. Eu vou fazer aqui o restante e volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Coloquei aqui, ó. E agora, ó. Eu só centralizo pra cá, ó. Ó. Veja que já ficou praticamente, né? Uma coroa. Uma coroa de pérolas. Ó. Desse jeitinho aqui. Aqui, gente, a gente vai fazer o quê, ó? A gente vai pegar, ó. E vamos fazer esse detalhe aqui, ó. Tá? Aqui eu vou fazer esse daqui, ó. Ó, gente. Aqui, ó. Eu trouxe o meu nalho pra sair aqui no meio dessa pérola, ó. No começo, ó. O nalho tem que sair aqui no meio, ó. Tá? Nessa pérola do meio. E eu vou colocar seis pérola de número quatro. Seis pérola. Ó. Desse jeito. Venho aqui. Trago até o final do nalho. E passo aqui, ó. Nessa daqui. E ela vai ficar assim. Fazendo isso, vamos passar por dentro dessa pérola aqui, ó. Que a tiara já tá dentro. Com cuidado. Ó. Pra esconder o nalho. Porque senão fica feio, né? Mostrando o nalho. Vamos... Ó. Desse jeito. E vamos subir na próxima. Desse jeito aqui, ó. Vai ficando. E coloca mais seis pérola. Aqui, ó. Seis pérola. Meu nalho. Deixa eu ver aqui. Ele deu um nozinho aqui, ó. Deixa eu cortar aqui com a tesoura. Pronto. Tinha dado um nó na ponta. Ó. Estou saindo aqui, ó. Eu passo na próxima. Desço na próxima. E vai ficar isso daqui. Vou... Passo por dentro dessa pérola aqui, ó. Desse jeito. E subo nessa daqui. Ó. E vai ficando assim. Vamos fazer... Por quatro vezes, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer nessas pérola aqui, ó. Tá? Aí eu volto com vocês. Ó, gente. Fiz por quatro vezes. Depois de pronta... Depois de feito isso... Eu vou vir, ó. Eu vou vir com o meu nalho pra sair nessa pérola aqui. Vou colocar nove pérola número quatro. Aí estou saindo aqui. Eu vou passar nessa pérola aqui, ó. Ó. Tá vendo? Nessa pérola aí. Vou descer nessa daqui, ó. Nessa daqui. E vou subir nessa pérola... Aqui, ó. Aí a gente vai colocar mais nove pérola. Ó, gente. Coloquei nove pérola. Estou saindo aqui, ó. Eu passo... Nessa daqui, ó. Descendo, ó. Dessa forma, tá? Desço, ó. Vai ficando assim. Vou voltar por dentro dessa pérola aqui, ó. Onde eu coloquei... Nessa pérola aqui da base. Vamos chamar de base aqui. Ó, e vai ficar assim, tá? Vou subir nessa... Nessa pérola aqui, ó. E nessa pérola... Aqui, ó. Ó, vou andando aqui, ó. As pérolas. E puxando pra ficar bem firme. Aí aqui eu vou colocar seis pérola, ó. Tô saindo aqui, ó. Tá? Vou colocar seis. Ó, uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis. Ó, tô saindo aqui. Vou passar aqui, ó. Vai ficar dessa forma, tá? Aí aqui, ó. Eu já tô saindo aqui. Eu vou colocar... Uma pérola quatro. O meu estraz de costura. E mais uma pérola de número quatro. Gente, o cristalzinho é aí da preferência de vocês, tá? Ó, estou saindo aqui, ó. Estou saindo aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Ficaria muito bonito um cristalzinho daquele da pedrinha branca, gente. Mas, como eu só tenho esse daqui, então, por isso eu tô colocando com esse daqui mesmo. Mais um da pedrinha branca ficaria muito lindo. Ó, pego uma pérola quatro. Vou passar... Ó, passo por dentro do... Do estraz. O estraz, ele tem um... Tem como passar por dentro. Ó, puxo. E coloco mais uma pérola quatro na minha agulha. Aí aqui, ó. Eu vou descer na pérola oito. Ó. Desço na pérola oito. Aí a gente vai só ajeitar o cristalzinho no lugar, tá? Ó, gente. Fica dessa forma aqui, tá? Você ajeita bem ajeitadinho aí o cristal no lugarzinho certo. Aí aqui você vem e coloca a pérola oito, ó. Em outra cor, ó. Tô saindo aqui, ó. Ó, e coloca aqui. Eu tô colocando, mas se você não quiser colocar, também não precisa. Já fica muito bonito sem... Sem isso daqui, tá, gente? Ó, vai ficar assim. Aqui eu vou subir... Nessa pérola. Ó, sempre apertando bem. Ó, passo por dentro dessa daqui, ó. Vou subir nessa. Pérola. E vou subir em três pérola número quatro aqui, ó. Aí aqui você vai colocar, gente, uma pérola, ó. Ó. E vou descer nas três pérola de número quatro. Ó. Olha como que tá ficando, tá vendo? É porque o meu espaço aqui é muito, ó. Ficando desse jeito aqui. Aqui eu desço. Nas pérola. Eu vou colocar mais fio no meu... Na minha agulha. Pra mim agora finalizar esse restante aqui. Que é a mesma forma que eu fiz aqui, tá? Ó, gente. Fica assim, ó. A coroazinha. Gente, ela fica muito bonita pessoalmente. Porque a imagem não tá muito boa. Peço até desculpa a vocês, ó. Aqui a gente ainda vai arrumar, tá bom? É porque a gente tá fazendo o primeiro detalhe. Pra poder finalizar aqui, ó. Ó, é aqui, ó. Eu tô saindo aqui. Vou descer nessa pérola. Desse jeito aqui. E vou fazer aqui o restante todinho, ó. Tá? Fazer aqui mais três vezes. Aí volto pra finalizar essa tiara aqui, tá certo? Ó, gente. Voltei aqui, ó. A última vez pra finalizar aqui, ó. Coloquei seis pérola no meu nylon. Estou saindo de um lado, desço aqui, ó. Desço. Ó. Fica assim. Passo por dentro da pérola da base. Puxo bem. Vou subir aqui nessa daqui. Vou só virar aqui. Ó. Passo isso daqui, ó. Vou descer nela de novo. Tá? Desse jeito aqui. E vou dar aqui, ó. No arame mesmo, vou dar aqui um nó. Ó. Ó. Passo aqui por dentro da pérola. Ó. Passo isso daqui, ó. E agora eu passo por dentro da pérola. Ó. Passo por dentro da pérola. E vou puxar aqui, ó. Pra esconder, ó. Tá vendo? E esconder o meu nó. Aí vou subir aqui de novo. E vou cortar esse nalho aqui mesmo. Tá? Corto. E queimo. Feito isso, ó. Feito isso, a gente vai centralizar aqui, ó. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui. Vamos centralizar, ó. Pra ver se tá torto. Vamos agitar aqui, ó. Porque aqui, ó. Não pode ficar aparecendo. Tá? Assim, ó. Tem que ficar juntinho. E aqui a gente vai preencher esse espaço aqui. Vamos preencher esse espaço aqui, ó. Com a pérola número 4. Tá? Ó. Vamos preencher aqui tudo. Eu vou preencher aqui os dois e volto na hora de colar. Eu volto pra mostrar, tá bom? Ó, gente. Voltei aqui, ó. Coloquei 14 de um lado, 14 de outro. E deixei essas daqui pra me colar, tá? E mostrar pra vocês. Ó. Eu vou pegar aqui a minha cola instantânea. E vou passar aqui, ó. Com cuidado, tá, gente? Aí eu vou colar aqui, ó. Ó, dessa forma. Tá? Pega aqui, ó. Mais um pouquinho. Passo. E coloco aqui, ó. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Pega aqui a minha pérola. Ó. Ó, dessa forma aqui, ó. Tá? Vou colocar mais uma pérola aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui e volto pra mostrar a finalizada. Olha, gente. E o resultado foi esse, ó. Olha, o resultado foi esse, tá? A imagem... Gente, detalhe. A mesma quantidade que eu coloquei de pérola aqui, eu coloquei desse lado aqui também, tá? Que no total foi 20 pérola de número 4 aqui, ó. Tá? Ó, e o resultado foi esse. Eu vou tirar aí umas fotos e vou mostrar porque a imagem não tá muito boa, ó. E ficaram assim as minhas coroas de pérola, tá? Então, se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo.